Eu perdi a conta de quantas vezes a espécie humana correu um sério risco de extinção. Vamos combinar? Pode ser assim, um meteoro em rota de coalizão, uma ameaça nuclear, uma raça extraterrestre, né? Da pá virada. Quem nunca pensou nisso, né? É, minha gente, motivos não faltam. E a sétima arte é tão criativa que eles inventam motivos que te deixam realmente com medo de botar o pé fora de casa. Ainda mais no momento de pandemia, né? E é assim, desse jeitinho angustiante, que você vai se sentir, pelo menos até acabar o filme, Blackout, a batalha final. Essa produção russa mistura ação com ficção científica para costurar uma narrativa que prende a atenção até o final. Num futuro não muito distante, algo deu muito errado e provocou um apagão no planeta inteiro, menos assim numa pequena área na Europa Oriental. Os militares de lá descobrem que muita gente morreu por causa de uma toxina do nosso próprio corpo. E o estranho é que tropas que ultrapassam muito a área de quarentena não voltam da missão. Imagina o desespero, gente. Bom, essa população exposta ao vírus acaba virando uma ameaça aos não contaminados. Eu acho que eu já ouvi falar uma história meio parecida como essa. A dúvida, usa a máscara, tá? Por favor. E aí fica a pergunta, até quando o último refúgio da humanidade consegue se manter vivo? Blackout, a batalha final segue o mesmo caminho de outros filmes russos contemporâneos. O país abraçou com força o cinema de gênero e tem conseguido colocar no mercado internacional algumas dessas produções. São filmes com um apuro técnico, efeitos especiais e tramas que dialogam com o público ocidental. E ainda assim, tenta desviar um pouquinho a rota dos clichês. Ao invés de uma catástrofe ambiental, a invasão, a área em padrão, dessa vez o fim do mundo acontece por uma razão ainda mais complexa, levou a essa falta de energia. Exceto, claro, para esse pedacinho da Europa Oriental. Uma parte do globo bastante significativa na história da União Soviética. A medida que a tropa avança para descobrir o que está acontecendo com a Terra, o público estreita o contato com os personagens. Não existe assim um protagonismo claro, nem um personagem que a gente possa definir como o herói condutor da jornada. Não. O mistério só aumenta até a chegada de uma personagem-chave para o público entender essa origem do conflito. E dessa forma, indo além do entretenimento, o filme cumpre também com o papel da ficção científica, que é atiçar essa nossa curiosidade intelectual. Blackout, a batalha final, é um exemplo bem claro que existe um caminho para o cinema russo atual. Falta sim um pouquinho da expertise hollywoodiana no visual, mas o resultado é super honesto e não é uma cópia das referências clássicas do gênero. Vai te surpreender. Não, 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 não. Tudo que você tem. A guerra começou.